o canal o chacra justo estamos por aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar esses pés de café olha só como estão bonitos bem verdinhos olha só a qualidade aí tá vendo bastante saudáveis vou chegar mais perto aqui para você ver como eles estão produzindo olha a qualidade produção muito boa de café tá carregadinho de cafés o pé todinho bem carregado mesmo bastante café olha aí para você ver não está na época de fazer a colheita ainda nessa quando os frutos tiver bem maduro se colher dessa forma o café fica ruim fica amargoso né então não é bom é sempre bom esperar tá madurinha para fazer a colheita até hoje não consegui encontrar nenhuma marca de café no supermercado que seja melhor que o café que a tem na horta né tudo orgânico natural o sabor é incomparável vale a pena você plantar também aí tem o seu pezinho de café para você ver a diferença você pode plantar no solo aí pode ser no vaso se você tiver pouco espaço vai produzir da mesma forma e aproveitando aqui eu vou responder o pessoal que a galera teve algumas dúvidas aí me perguntaram é quanto tempo que uma semente de café demora para germinar quando a gente vai fazer o plantio então seguinte porque muita gente planta demora a nascer acha que morreu a semente apodreceu né principalmente se plantar no saco plástico no vaso e joga fora mas não é bem assim a semente de café ela demora um pouco mesmo para nascer na média de 90 a 120 dias mais ou menos nessa média aí se você plantar no inverno demora muito mais aqui já aconteceu de demorar até seis meses para nascer então é sempre bom você plantar no período chuvoso geralmente entre novembro e dezembro que vai ter um desenvolvimento melhor a semente vai desenvolver mais rápido e vai germinar bem mais rápido do que plantar fora da época então respondendo pessoal é isso aí é a média se não acontecer nenhum atraso é de 90 a 120 dias para semente germinar tá certo só você aguardar aí que vai nascer e aqui a gente utiliza sempre o esterco natural de de gado né que a gente pega no curral esterco bovino pode ser utilizado também o esterco de aves de galinhas principalmente funciona da mesma forma aqui eu utilizo uma medida de esterco para três medidas de terra vermelha misturo tudo e tá pronta e pronta aí a misturinha né para gente plantar e tem um resultado bem satisfatório é bom plantar o pé de café em torno de dois metros de distância um do outro né para não ficar muito abafado para ter espaço aí para desenvolver os galhos e então a produção satisfatória também a colheita é na média de dois anos vai depender muito aí da variedade do café que você tá plantando então pode ser que produza mais rápido pode ser que demora mais mas a média é essa aí em torno de dois anos para você começar a colher o café e quando você estiver com a muda bem grande é sempre bom podar para eliminar o excesso de galhos secos né e o café vai começar a soltar brotos mais fortes então a produção muito melhor também a poda é muito importante é bom sempre tirar o excesso de galhos também e quando você for fazer a colheita aí dos frutos é bom esperar o café tá bem madurinho como eu disse aí para você aqui no caso esse aqui é o café arábica catuaí vermelho então os frutos tem que estar bem vermelhinhos para fazer a colheita não pode escolher dessa forma a gente tem um arábica catuaí amarelo também e no caso quando ele está bem madura ele fica amarelinho então é bom esperar tá maduro para fazer a colheita aí e tem um café mais saboroso com aroma e incomparável tá certo espero que tenha ajudado então o pessoal aí que teve a dúvida me perguntaram aí se demora muito para a semente café germinar é isso aí demora sim não precisa jogar fora você pode aguardar aí que ela vai nascer aí perfeitamente tá certo olha só que bacana esse espécie de cafés e é isso aí se você gostou do nosso vídeo deixe seu like e se inscreva no canal ativa o sininho para você continuar recebendo as novidades todo dia tem vídeo novo aqui todo dia a gente manda as novidades para você muito obrigado um grande abraço a gente se fala aí no próximo vídeo valeu